Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Trigon aqui no canal do Wacky, mas por aí ter vocês comigo, lembrando que o jogo está em Elias, e para quem se interessar o link está aqui na descrição, tudo bem galera? Antes de mais nada, eu quero pedir aquele like para você dar aquela fortalecida aqui e para esse vídeo se tornar relevante para o YouTube, principalmente se você gostar do jogo, deixa o like aí e deixa aqui nos comentários se você já conhece esse jogo, tá? Ou se você está conhecendo ele aqui pelo canal, tudo bem? Escreve aqui para mim que eu estou curioso de saber. Galera, é o seguinte, tá? Trigon é um FTL, é basicamente isso, só que ele tem uma pegada bem roguelike, né? Que os FTLs no geral tem, e cara, vamos lá, vamos começar a jogatina, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Tem muita coisa para explicar dentro do jogo, tá? Logo aqui, você já pode escolher entre a nave dos humanos exploradores ou dos etares cruisers, tá? O cruzeiro, cruzeiro não, o cruzador, o cruzador etare aqui, tá? E são raças diferentes, olha só, aqui são humanos e aqui são etares. Qual que é a grande diferença entre esses dois? O tipo de consumo deles, tá? Os humanos, eles precisam de oxigênio e de comida, os etares, eles não precisam exatamente disso, mas eu não me lembro exatamente o que eles precisam agora, então eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Outra coisa que é importante de se notar é o seguinte, cada nave tem uma quantidade de tripulação, essa nave aqui, por exemplo, tem três tripulações, e é bem importante que você fique de olho nessa quantidade de tripulações, porque, tá vendo essas quadradinhos aqui? É onde você vai colocar essas tripulações para trabalhar, nos combates, nos outros lugares, é bem importante isso. Cada um desses quadradinhos aqui é um módulo da nave, por exemplo, o sistema de portas, o sistema de sensores, o cockpit do capitão, o hiperdrive, o gerador de oxigênio, o gerador de escudo, onde você basicamente cuida das suas weapons, tá? E também o medbay, que é onde as pessoas se curem. Então, todos esses são os sistemas aqui dentro. Já o Atari Cruiser, por exemplo, provavelmente ele tem sistemas um pouquinho diferentes. Olha só, hiperdrive, oxigênio, shield generator, armory modeling, não, a mesma coisa basicamente, né? Não, ele não tem... não, ele tem hiperdrive sem estar aqui. É basicamente a mesma coisa. Tá faltando um. Sensores, eles não têm sensores. Ok, eles não têm sensores. Essa é a grande diferença da nave deles aqui. Contudo, eles começam com três armas, tá vendo, galera? Motobobo, MK e Twin Plasma. Ele começa com três armas aqui. Os exploradores humanos começam com duas armas, tá vendo? E outra coisa que é bom ficar de olho. Nos traits de cada um. Esse cara aqui, por exemplo, tem shield overload. Se ele trabalhar na parte do shield, né? No gerador de shield, ele provavelmente ganha um bônus. Em compensação, ele é Scarfer Brain. Na verdade, é uma mulher, né? A Yulia. Ou seja, ele aprende mais devagar, mas ele tem uma grande vitalidade, tem 25% a mais de vida. E todos os outros aqui, tem algumas coisas aqui, tá vendo? Vou passar aqui rapidinho. Qualquer coisa, você pausa aí pra dar uma lida, tá bom? Então, isso é as primeiras coisas que você tem que saber. A segunda coisa que você tem que saber é que você pode ir habilitando outras naves, tá vendo? Tem várias naves aqui que depois você vai habilitando. Tô bem interessado em ver isso. E também tem um sistema aqui, esse sisteminha aqui que você vai habilitando, tá vendo? Exatamente esse sistema aqui que a gente tá olhando de coisas lá dentro da nave. Então, vamos começar a jogatina? Eu vou jogar com os humanos mesmo. É, vou jogar com os humanos mesmo, só pra mostrar o jogo pra vocês. Vai ser bem interessante. Galera, o jogo é bem legal, tá? Então, tem uma historinha aqui no início, né? Depois de você se livrar de outra patrulha Venator, né? Acho que esse é o jeito de falar. Você está tentando entender o que está acontecendo. As comunicações, os hubs de comunicações fizeram, deixaram claro que um Bolting Hunter colocou a recompensa pela sua cabeça. É uma boa ideia encontrar um lugar seguro até as poeiras se assentarem. O seu amigo Rony, de um cinturão de asteroides, conhece um lugar muito bom pra fazer isso, né? Então, ok. Então, em teoria, nossa primeira missão... Aqui é um tutorialzinho do que é cada coisa, tá? Vou pausar o jogo e vou contar pra vocês. Então, nessa primeira missão, galera, o que é? É justamente ir encontrar o Rony, tá? A gente tá indo atrás deles. Tem um monte de coisa aqui na tela, tá? E um monte de coisa acontecendo. Eu vou lá, eu vou tentar explicar pra vocês. Isso aqui é dinheiro, tá? Eu ainda não sei pra que serve dinheiro. Eu não consegui usar o dinheiro ainda no jogo, até onde eu joguei, tá bom? Mas isso aqui é dinheiro, basicamente. Isso aqui são scraps. Isso aqui é basicamente parte de coisas que você consegue pegar e utilizar pra fazer upgrades na sua nave, tudo bem? Isso aqui é a quantidade de comida que você tem. Nós somos humanos, nós precisamos de comida. Eu acho que a outra raça também precisa, mas eu não tenho certeza. Isso aqui é a quantidade de combustível que eu tenho. Então, eu preciso de comida e de combustível pra que eu consiga viajar, tá bom? Se eu não tenho isso, eu não consigo viajar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que viaja. Mas antes, galera. Antes eu quero mostrar uma coisa. Eu tenho 50 de scraps aqui. E eu adoraria, eu acho que faria muito sentido pra gente fazer um upgrade já de cara nos escudos, tá? Porque isso aqui vai evitar que eu tome dano. E evitar que eu tome dano significa que a minha longevidade vai ser maior. Então, eu sinceramente acho que vale a pena. Qual que é o problema aqui de se fazer isso? O maior problema, eu gastei tempo aqui, deixa eu pausar de novo. Quando eu faço upgrade, gasta um certo tempo. A recompensa pela minha cabeça que tá aqui, ela aumentou um pouquinho. Então, todas essas coisas aconteceram, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que desativar alguma coisa pra deixar as minhas outras coisas funcionando. Por enquanto, eu tenho dois... Isso aqui é meu gerador de energia aqui, tá vendo? Eu tenho dois pontinhos aqui de energia que eu tenho que alocar eles. Eu vou alocar aqui. Aloquei os dois aqui. Mas eu preciso desativar isso aqui. Eu desativei o melt bay. Eu não preciso exatamente dele, tá? Pra que as minhas armas fiquem ativas. E eu vou precisar desativar alguma outra coisa também. Ou pelo menos diminuir a quantidade de energia que eu estou colocando. Pra que eu consiga ativar meu outro ponto de escudo, tá bom, galera? Então, uma das coisas que eu acho que eu vou fazer é tirar... Não, eu preciso disso aqui. Eu vou tirar, talvez, do hyperdrive. Vai diminuir um pouquinho a evasão, que não é interessante, mas tá bom. Mas eu vou aumentar a quantidade de escudo. Então, o meu escudo, que é essa barrinha aqui, galera, ele subiu pra 30. Isso aqui é a quantidade de vida da minha nave. Então, vamos esperar essas coisas carregarem, tá? Antes de fazer nossa viagem. Porque sempre que a gente viaja, nós podemos encontrar alguma outra nave inimiga, tá? Então, essas coisas aqui estão carregando. Essa arma aqui carregou. Vamos esperar essa arma aqui carregar também. Também carregou, beleza? Uma coisa importante é... Isso aqui é um lançador de mísseis, tá, galera? E eu tenho mísseis de longa distância, por exemplo. Longbow rockets. Cada tipo de míssil faz um tipo de dano diferente. Pra olhar isso, você tem que vir aqui no seu cargo hold. E você coloca o mouse aqui em cima e você vê o que ele faz. Então, ele tem um tempo de recarga ali de 0.8. Pode destacar até 15 mísseis de uma vez. Eu tenho 9 por enquanto. E esse cara aqui, ele tem um tempo de recarga de 12, tá vendo? Então, o tempo de recarga desses dois é diferente. Na verdade, isso aqui é 16, isso aqui é 12. E o tempo de recarga do míssil é de 0.8. Então, tá, ok? Vamos pra nossa primeira viagem. Eu vou clicar aqui, tá? Nós estamos aqui em Mitaka, tá vendo? Mitaka. E nós precisamos vir aqui, nesse centurião. Esse centurião, ele vem aqui por baixo. Esse lugar aqui é acessível por onde? Por lugar nenhum, basicamente. Esse lugar aqui é acessível por onde? Por lugar nenhum mesmo. Isso aqui só vai pro outro lado. Tá, então eu tenho que acessar por aqui. Aqui é desse lado. Aqui é desse lado. Aqui é desse lado. Uou! Vou ter que dar uma volta gigantesca aqui. Galera, deixa eu achar o melhor caminho aqui. Um segundo. Galera, o bagulho é louco, tá? Não vai ser fácil ir pro lugar que eu tenho que preciso ir, não. Mas vamos aqui em Tânia Borealis, que é o primeiro lugar que eu tô aqui. Inclusive, o único caminho que eu tô aqui. Esse mapa é gerado de forma procedural, tá? Das outras vezes que eu joguei, não foi assim. Então, tá acontecendo algum evento aqui. Eles ofereceram pra você um trabalho de carregar uma coisa até um certo sistema. O trabalho parece não ter muito desafio, mas será que vale o seu tempo? Vamos olhar o que ele tá querendo. O que que apareceu aqui? E aí, turista? Eu tenho alguma coisa pra você fazer. Você precisa levar... O quê? Você tem que ir em algum lugar pra trocar algumas notas. Venatores, aqueles... Alguma coisa aqui. Estão buscando, através de todo... Retranslators. Estão buscando... Retraduzir isso aqui? Não entendi. Dá uma mão pra gente. Nós podemos ser... Nós podemos ser gratos, né? Ok. Eu posso ajudar ou não os piratas? Não necessariamente ele tá me prometendo alguma recompensa. Ok. Vamos ajudar. Vamos ajudar os piratas. Vamos ajudar os piratas a entregar a mensagem. Você concorda com isso? Sim. Beleza. Então, achei uma tarefa fácil. Eu estou aqui com a mensagem que, por algum motivo, tá com a descrição errada ali, né, galera? Perdão. Ok. Então, deixa eu ajustar essas pessoas aqui. Essa mulher aqui... Se a gente olhar aqui, galera, na tripulação, tá? E olhar aqui nas habilidades dela... Aparentemente ela não tem habilidade. É nível 1. Ela é a capitã. Tá. Gotcha. Você é a capitã na real. Você é a capitã, certo? Tem alguém aqui com habilidade especial? Você é bom em combate próximo? Não adianta. E você não tem nada. Tá bom. Nós não temos habilidade especiais nenhuma. Então, se a capitã, você fica aí. Você tá aqui nesse lugar. Você tá no hiperdrive. Ao invés de você vir pro hiperdrive, venha pro gerador de escudo pra dar um bônus no gerador de escudo. Se você tem carinhas nessa sala, você ganha alguns bônus. Tá vendo, galera? Por exemplo, o capitão aqui me dá mais 5% de evasão. Esse cara aqui me dá 10% na velocidade de reload, tá? Essa mulher aqui, ela acha que ela me dá evasão. Quer dizer, fica aqui. É, vai me dar evasão. E aqui no escudo, recarrega o escudo mais rápido. Basicamente essas coisas, tá? Como eu tenho 30% de escudo, eu acho que 10% de evasão é uma boa. Beleza. Eu peguei a minha missão aqui. Vamos pra próxima, pro próximo lugar. Próximo lugar, se não me engano, é aqui em Tegma. É, de fato, é aqui. É o único lugar que a gente tem que ir. Nós vamos ter que pular de vários planetas aqui, pra vários planetas, vários sistemas. Depois que eu cheguei no destino, eu notei uma nave pirata. Eles me notaram e estão prontos pra atacar. Então, ok. Beleza. Por que que eu consigo ver lá dentro, galera? Por causa dos meus sensores, tá? Meus sensores estão ativos. Se eles desativarem meus sensores, eu já não consigo ver mais. Essa aqui é uma nave humana, tá vendo? E ele tem um ponto de oxigênio aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiramente atacar esse ponto de oxigênio, pra que eles tenham que acudir isso aqui de alguma forma. E depois eu vou atacar o gerador de escudo dele, tá? Então, ataquei com tudo. Cadê? Eles já foram lá resolver, né? E foi exatamente o cara do gerador de escudo. Então, tá ótimo. E agora eu vou começar a atacar o gerador de escudo dele, tá? Ele tá me atacando aqui, tá vendo? Só batendo na minha proteção. Ele tem alguma outra coisa aqui de ataque. Beleza. Ataquei o gerador de escudo dele. Já compliquei a vida dele, tá? Então, agora eu vou atacar o esquema de arma dele, tá? Esse cara aqui veio tentar arrumar o gerador de escudo. A coisa complicou lá pra ele. Eu já mandei atacar o sistema de arma. Eu acho que ele vai cair. É, ele caiu. Beleza. E nós sofremos 10 de dano aqui. Perfeito, ok? Nosso escudo ficou avariado. Alguém tem que ir lá arrumar. Por favor, venha aqui arrumar, tá? Importantíssimo. Nossa evasão não adiantou nada. Beleza. Os caras estão deixando o sistema. E eu ganhei um monte de coisa aqui. Inclusive, a quantidade de bounty que tava na minha cabeça diminuiu um pouquinho. Eu ganhei alguns outros mísseis aqui, né? Mísseis rápidos, aparentemente. Comida, scraps, etc, etc, etc. Que isso? Isso aqui é pra dar dano na crew. Bem interessante, na real. Interessante. Dano na crew? Eu acho que eu posso equipar isso. Eu nunca testei, na real. Eu acho que eu posso equipar. Deixa eu tirar esse Rocket Launch aqui e colocar ele. Ah, não consigo. Ué, como que eu uso, será? Eu devo ter que ter algum disparador pra ele. Deve ser isso. Eu tenho mais Long Bowls do que Speed Fire, então tá tranquilo. Deixa a Jun aqui arrumar nosso Shield, tá? Vai ser importante. Inclusive, deixa eu realocar nosso... Ela tá arrumando, tá vendo? Oh, pera. Alice, calma, mano. Arruma aqui. Rapidinho. Tá sofrendo dano ali, né? O negócio não tá bom. Oh God, você vai morrer, Alice. Sai daí. Deixa eu ligar o Meld. Meld bem. Alice, vem pra cá. Ela tentou apagar ali, mas quase morreu. Uau, ela quase morreu mesmo. Você vem pra cá, por favor. Conserta aqui. Nesse lugar. Provavelmente você vai sofrer um pouquinho de dano. Não. Tá tudo certo, né? Então volta pro Hyperdrive. Alice, eu vou esperar ela se recuperar ali. Se recupera aí, Alice. A gente pode ser atacado nesse tempo aqui, tá, galera? Que eu tô perdendo tempo aqui. Beleza. Volta pra cá, Alice. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu alocar pra cá. Inclusive, na verdade, vamos colocar mais um ponto no reator aqui. Vamos colocar mais um ponto no reator. Com esses 30, dá pra eu fazer alguma coisa? Eu poderia habilitar um piloto automático. Ah, é 35. Não, pera. Ah, eu posso reparar isso aqui. Com 40, não rola, né? Ah, cadê o piloto automático? Eu tenho quase certeza. Aqui. Isso aqui é o piloto automático com 20. Uau, eu realmente quero. Habilita o piloto automático aí. Vai me dar 30% de evasão. Beleza. Ah, e o que que significa? Significa que a capitã, ela não necessariamente tem que ficar aqui agora, tá? Se ela não necessariamente tem que ficar aqui, ela pode ir pra cá. Deixa eu só olhar uma coisa. A capitã, se não me engano, ela tinha uma habilidade diferente aqui. Light Mental MP Action. Ah, aqui. Desliga o escudo dos inimigos. Interessante. Deixa a capitã vir aqui pro negócio do escudo. Se acontecer alguma coisa, ela repara. E beleza. Vamos fazer o salto, tá, galera? O salto vai ser pra cá mesmo. Por enquanto, é linha reta. Não tem outros lugares pra ir. E nós upamos um pouquinho, né? Vamos ver se tem mais um combate aqui. Ah, na minha chegada, eu notei uma nave humana assaltando um Spaceport. Vamos continuar. Ah, ela mandou... O cara me mandou tomar conta... Tomar conta da minha vida, né? Ou se não, todos vão morrer. Ela tá... Ele tá atacando o Spaceport. Vamos atacar ele, galera? Vamos nos envolver? O que que você tá fazendo? Seu Moron, o que que você pensa que é? Basicamente foi o que ele falou ali. Deixa eu ver como é que é essa nave aqui. Ah, eu não tô vendo a tempulação dele, né? O que não necessariamente é bom. Ah, e isso aqui não está... Ah, não está carregado. Porque eu esqueci de colocar qual Long Rocket eu queria. Então vamos atacar... O esquema de oxigênio dele primeiro. Ah, consegui dar um dano. Consegui dar um dano. Ah... O cara errou. Beleza. Eu vou tentar atacar o gerador de escudo dele agora por garantia. Vou atacar aqui. Uou, o que aconteceu? Ele atacou o meu gerador de oxigênio. Ou foi aqui que ele atacou? Não, foi aqui. É... Isso aqui tá estragado, por isso que ele... Beleza. Eu... Consegui atacar o gerador de escudo dele. Vou continuar fazendo isso. O gerador de escudo dele já caiu. Então agora eu vou atacar o gerador de oxigênio dele de novo. Ele continua atacando o meu gerador de escudo também. Tá? Inclusive me causou um dano aqui. 20 de dano já. Deixa as minhas arminhas. Ele arrumou o gerador de escudo de novo. Na verdade não arrumou não. Vamos lá de novo. Vou continuar atacando o gerador de oxigênio dele. Beleza. Ok. Ah... Deixa eu reativar. Eu vou desativar o Hyperdrive. Ativar isso aqui. Ela precisa consertar aquilo ali. Rapidinho. Tá? Ganhei a batalha. O que eu vou ganhar aqui? Alguns Rockers. É... Nada demais. Deixa a Yulia terminar aqui. O conserto dela tá lento. Ok? Beleza. Ah... E agora deixa ela vir... Ah... Se recuperar aqui rapidinho. Yulia se recupera aí. Tranquilo. A gente pode ser atacado nesse meio tempo. Tá? É bem importante dizer isso. Ainda bem que eu tinha uma pessoa aqui justamente no meu gerador de escudo. Tá vendo, galera? Ah... Você tá no lugar errado, tá? Você tinha que estar lá atrás. Aliás, não. Cadê o Hyperdrive? Ah, eu desativei. É por isso. Ah... Deixa eu desativar isso aqui e reativar o Hyperdrive. De fato é aqui. De fato é. Continua trabalhando isso aí. Beleza. Ah... Ok. Como... Por que eu tirei do cockpit, tá, galera? Porque agora eu tenho... Eu tenho piloto automático, tá? Então eu tenho a presença de piloto automático. Tá tranquilo. Deixa... Vamos pro próximo lugar. E o próximo lugar... O que que tá rolando aqui? Aqui é onde eu tenho que ir. E o job é onde? Deixa eu olhar. É lá em cima. Tá. Eventualmente a gente faz ele. Eu quero vir pra cá. Eventualmente eu quero chegar aqui. Pra chegar aqui eu posso ir pra cá. Aqui. Mizar aqui é o Mac. Não tá me ajudando. É de fato não. É isso. Então eu tenho que vir pra cá. Vamos pra esse planeta aqui. Eu tenho 40 Tsukatas. Talvez daqui a pouco já dê pra fazer algum outro upgrade, tá, galera? Se der, a gente vai fazer. O que que tá rolando? Eu tô perto de um pulsar. Hum... Que tira os sistemas fora do negócio. Então já vamos sair daqui. Eu não quero ficar aqui não. Esse lugar aqui não é interessante, tá, galera? Eu tenho que vir pra cá, se eu não me engano, né? Pra Double Double. O Mac. O Nat. O Nat. O Ser. O Mer. É, exatamente. Então daqui eu tenho que vir pra cá, certo? Só pra garantir de novo. Exatamente. Tem que vir pra cá. Aqui adiantaria. Regulus. Regulus. Na verdade é mais rápido. Vim pra cá. Pra Regulus. Ok. Vamos pra cá então. Esse caminho é mais rápido pra resolver nossa primeira missão. Quero resolver ela pra tentar mostrar pra vocês, galera. Não sei se vai dar tempo de fazer isso nesse vídeo. Ah, como é chegado no sistema? Eu fui contactado por uns colonos locais. Parece que eles são muito pobres e abandonados. Ah... Felizmente alguém respondeu, tal. Ah, nós não podemos contar com um novo reinado para nos proteger. E os Venators não se... Não se importa com a gente. Eu imploro pra você. Tá. Vamos ajudar esses caras. Nós ajudamos os caras, tal. Os Venadores me agradeceram e me recompensaram pelo meu serviço. O que ele me deu? Tandebol Rocket Lounge. O que é isso? Ah... A Zona of the Lowest Rocket Lounge. Apesar de demandar pouca energia. Ok. Então é um Rocket Lounge lento. Beleza. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu consigo fazer o upgrade nas minhas armas. Cadê? Não. Gasto 80 para colocar 4 energia lá. Beleza. E para eu fazer esse reparo aqui. Gostaria muito grana, né? Muito, muito, muito. Ok. Isso aqui não rola. Eu sinceramente gostaria de saber como que eu faço o Trade, galera. Eu realmente acho que o fato de eu não estar fazendo o Trade está me atrapalhando. Tem que vir para Regulus, né? Daí Elneth, Anser, Arkmer, etc, etc. Beleza. É para cá. Para Regulus. Vamos para lá. Let's go. Gastando comida, combustível. Tem que ganhar essas coisas. Nós entramos nos sistemas. E o... Uou. Uou. A coisa ficou séria, galera. Por que que acontece? Até agora nós enfrentamos naves piratas, enfim, naves fracas. Só que agora chegou um Venator, tá? E Venator é extremamente forte e eu não acho que a gente vai dar conta. Sendo muito sincero, tá? Eu espero que eu tenha carregado minhas armas. Se eu não tiver, já é um erro. E isso vai custar caro. Vamos ver se vai rolar. O cara chegou. Ele é da classe... Aniquilator Class. Ele é da classe aniquiladora. A nave dele. Não sei exatamente que nave que é essa. Ele está me congratulando. E o Novo Reinado considera que eu sou uma ameaça. Então, esteja pronto para a luta. É o Ivan, né? Beleza. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Deixa eu olhar as coisas lá dentro. Tá. Eu acho que eu vou continuar com a minha tática, galera. Atacar o esquema de oxigênio. Ainda bem que minhas... Minhas armas aqui estão lotadas, tá? Vamos atacar aqui. O negócio de oxigênio deles. Aí alguém vai ter que me arrumar. E isso vai nos ajudar. Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos atacar. Infelizmente, eu errei um tiro. Infelizmente, eu errei um tiro. Ah, que pena. Que pena. Que pena. Vou tentar atacar de novo. O negócio de oxigênio, tá? Vou tentar atacar de novo. Uma das coisas que eu poderia fazer é ativar o seu negócio. Ativa aí. Pra diminuir a energia deles. Beleza. Isso aqui vai ajudar. Beleza. Ok? E agora eu vou começar a atacar o gerador de escudo deles. Essa habilidade que foi extremamente útil agora, né, galera? Talvez a gente ganhe por conta disso. Tem alguma coisa acontecendo nesse sistema aqui que eu não entendi ainda o que é. Tá. Eu ataquei o gerador de escudo deles. Fez um belo efeito. Fez um belo efeito. Eu acho que a nave vai cair agora. Porque é isso aqui, ó. É. O Rocket Launch destruiu isso. Beleza. Eu achei que ia ser mais difícil. Não foi tanto assim. A gente sobreviveu. Tá. Ahm... Depois da batalha devastadora, eu tomei um ar. Eu continuo voando pra longe rapidamente, né? Antes dos suportes venatores conseguirem me atingir. Antes que a força de suporte consiga me atingir. Então eu peguei um pouco de combustível. Uma grana aqui. Por enquanto é isso. Ahm... Deixa só eu ter... Pior que tá acabando meus mísseis aqui, né? O que não é bom. Deixa eu trocar o míssel aqui. Deixa isso aqui carregar e a gente já vai sair daqui. Porque não é legal ficar aqui, né? Como a mensagem nos disse. Ok. Carregado. Vambora. Ahm... Tô em Regulus. Quero vir pra Eunat. Se não me engano, aqui em Eunat está acontecendo alguma coisa, tá? Que não necessariamente é boa. Mas vamos pra lá. Preciso passar por lá pra conseguir chegar no meu destino, galera. Chegamos. Ok. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Recebi uma mensagem encriptada do sistema Tarticon. Poderia ser um dos espiões Etari que estão tentando me contactar. É uma boa ideia tentar decifrar o sinal. Eu posso sentar aqui e tentar decriptar ou eu posso ir embora, tá? Essa é a questão, né? Que é a mínima ideia. Vamos tentar decriptar. Não sei se vai ser uma boa coisa. Decriptei o sinal. E acabou sendo umas coordenadas dentro do sistema. Que eu cheguei, dei uma olhada num pequeno asteroide. Contudo, o sinal mandado. O que? The signal sender. Ah, o enviador de sinal foi... Sei lá. Não entendi. Tá, ele me deu algumas coisas aqui. MK Defensive Drone. Ah, ele me deu um drone. Fish Revision, Fish Revision Protection, Chip. Ok? Interessante. Ah, obviamente vem um Venator agora, né? Yay. Mais um Venator. Classe Aniquiladora. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele do mesmo jeito, né, galera? Nosso sistema tá pronto. O2. Vamos fazer o mesmo esquema, galera. Vamos clicar nela. A gente ativa isso aqui. Ela desativou o negócio que a gente precisava. E aqui nós vamos atacar o negócio de O2. Vamos ver se vai rolar. Beleza. Atacado com sucesso. E depois a gente vai atacar o gerador de escudo. Que é o mais importante aqui. Legal. Então fizemos um estrago lá, né? Ele levantou o escudo de novo, como esperado. Tá tentando bloquear o dano que ele tá causando. Tá causando bastante dano. Estragamos o gerador de escudo deles. Beleza. E agora eu posso continuar atacando o negócio de O2, talvez. Ah, beleza. Já derrubamos com sucesso. Foi fácil essa, né? Tirar o escudo do inimigo é... É sacanagem. A batalha, não sei o que, foi bem difícil. Foi bem mais difícil do que eu poderia imaginar. E eu continuo seguindo, pegando os recursos ali da batalha. Beleza. E alguns scraps. Beleza. Vamos vazar daqui, galera. Aliás, não vamos não. Porque eu tenho que esperar essas coisas recarregarem. Isso é importante. Por enquanto eu não tenho mísseis melhores. As duas coisas carregaram? Carregaram, né? Beleza. Ok. Vamos embora, galera. Nós estamos... Onde mesmo? Não é o Nutsystem, né? Nós temos que vir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Perfeito. Vamos pra Answer. Mara que a gente não encontre outro Venator lá, né? Ou Venator. Achei o Ivan de novo. E aí, Ivan? É, ele me deu um oi e não me atacou. Foi isso? Interessante. Infelizmente, eu não consigo evoluir isso aqui ainda, né? Pra colocar outro negócio. Mas eu quero ver isso aqui. Isso aqui eu consigo. Eu não tenho sistema de drones. Eu não tenho sistema de drones instalado. Então eu não consigo colocar aquilo ali. Isso aqui. Eu consigo colocar, mas não vai adiantar. Porque não vai funcionar. Eu não tenho... Isso aqui é o mesmo do meu? Thunderbolt Rocket Launch. É, exatamente. Thunderbolt Rocket Launch. É a mesma coisa. Poderia ter dois lançadores de rockets. Seria bem forte isso, na verdade. Contudo, não me adianta. Eu não tenho energia o suficiente. Eu não gero energia o suficiente pra fazer isso. Vamos vir pra cá, galera. Vamos vazar daqui antes que o Ivan me ache. Minha recompensa tá subindo. Não tá em 1.72 já. Chegamos. Cheguei no sistema. E uma etária chip armada. Chegou. Vamos continuar. O que você tá fazendo no nosso território? Eu posso dar explicações ou não? Vamos dar explicações. Tá. Então ele não me atacou. Porque eu dei as explicações pra ele. Se eu não tivesse dado, talvez a coisa teria ficado feia. Ok? Eu tenho combustível ainda pra viajar. Então vamos viajar. Vamos vir pra cá. A gente tá quase chegando em Chara. Que é o meu objetivo com vocês aqui hoje, tá, galera? Viajamos. Tranquilo. E aí? Fui contactado pelos mineradores locais. Vamos tentar ajudar eles. Acho que é o mesmo evento. O que? Aconteceu? Eu peguei aquilo ali. E eu fui atacado? Uou. Eu fui atacado. Por isso eu perdi 60 de dano no negócio. Crap, crap, crap. Tá bom. Então é bom saber que os eventos podem ser diferentes. E agora nós vamos chegar aqui no nosso destino, galera. Que era o que eu queria mostrar pra vocês. Cheguei no nosso destino. Da nossa missão principal. Chegando aqui, enquanto eu estava me aproximando do cinturão de asteroides, ficou claro que tinha alguma coisa errada. A estação estava silenciosa. Nenhuma nave era avistada. Eu notei estranhas emissões no meu radar que vieram do módulo de reciclagem. A Yulia falou. Onde está todo mundo? Eu preciso encontrar o Rony em toda essa bagunça. O mais rápido possível. Então daí nós vamos mandar um grupo de membros pra tentar achar. Esse grupo de membros voltou com um report pra estação que foi assaltada pelos estranhos. Muy at Sentient Creators. Eu não sei o que é Sentient. Então eu vou pular. Algumas criaturas foram mortas. Tartcons foram destruídos. Alguns símbolos estranhos com a palavra Trigon. E daí vem... Trigon, perdão. E daí vem o nome do jogo, né? Nas paredes. Os assustaram. Mais breve, eles foram atrás do módulo de reciclagem e não encontraram nenhuma evidência de dano ou alguma coisa que aconteceu na nave. Interessante. Então, tá aqui. Tartcon Body. Perfeito. E o asteroide se virou em alguma coisa, etc. Enfim. Não tem outro lugar que eu não posso encontrar o Tartcon que poderia virar um robô por dinheiro. Sei lá. Então agora eu tenho mais uma missão. Vamos olhar onde é essa missão. Ah, chegou outra nave aqui. Agora é o Shank. E aí, Shank? Tudo bem? Vamos ver o que tá rolando, Shank. Ok. O Shank tá só com treino de tripulação. Então, acho que dá pra gente derrubar. Vamos desativar o negócio dele. Isso aqui é muito roubado. Isso aqui é muito roubado. Eu não sei se da primeira vez que eu joguei eu tinha isso aqui. Sinceramente não sei. Desativado. E agora a gente ataca aqui. E aqui. Importantíssimo atacar ali. Aí nós já arrebentamos o módulo dele. E agora a gente vai destruir. Arrebentamos o módulo de oxigênio dele, né? E agora a gente vai atacar o módulo de gerador de escudo dele. Ah, errei. Yes. Obviamente eu errei. Que beleza. Vamos continuar atacando aqui. Eu acho que a gente vai conseguir... Uou! Meu cockpit ali tá sendo explodido, pô. Não tinha visto isso aqui, não. Ajuda lá. Arruma lá. O negócio tá feio. Arruma aí, Alice. Ok? Pegamos os resquícios aqui. Ganhamos bastante coisa. Oito MP Bombs. Legal. Trinta Scraps. Muita coisa. E pegamos um MK Blaster Turret. Que é outra turret igual... Essa primeira que a gente tem, né? Eu acho. Ok? Hum, que é isso? Ah, o Cargo Hold tá cheio. Isso não é legal. O que a gente vai jogar fora aqui, galera? MK. Defensive Drone não. Rocket Launch. Jogar o Rocket Launch fora. Vamos pegar essas bombas. MP. Isso aqui é level 1. Isso aqui é level 2. Oh, level 2 costuma ser melhor que level 1. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Agora, deixa eu arrumar essa bagunça aqui, né? Jun. Vem cá e arruma isso aqui, por favor. Uau. Beleza. Uou. Você quase morreu, Alice. Quase morreu. Tá. Corre aqui que o negócio tá pegando fogo. Antes que estrague mais. Beleza. Qual unidade você tá asfixiando? Você, né? Uou. Volta. Deixa eu tirar. Uau. A coisa tá feia, galera. Deixa eu tirar um pouquinho do Hyperdrive aqui de novo. Que também tá estragando, inclusive. Vamos ativar aqui. Você vem arrumar isso aqui. Yulia, venha pro Mel Bay. Meu Deus. Tá tudo... Tá o caos aqui. Tá. Alice não consegue sair dali. Acho que eu arrumo aquilo ali. Tá. Você venha pra cá agora. Vamos consertar isso aqui. Conserto aqui também. Todos nós vamos morrer. Ou não? Vem pro Mel Bay. O negócio tá feio. A coisa tá bem feia aqui. Tá tudo pegando fogo. Não entendo porquê. Ah, Yulia morreu. Crap. Eu deixei o capitão morrer. Não. Galera, a run tava boa. E eu fiz essa cagada. Tudo bem. Falta de atenção, né? Galera, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Caso seja do seu interesse. Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.